E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker, vamo lá, deixa eu ver uns itens aqui, eu tô com uma armadura heavy que me dá um bônus de carinho, isso aqui é de paladino, eu nunca vou tirar ela, mas será que a Valerie poderia usar essa armadura aqui? Ela tem enhancement mais 3, eu acho que ela é melhor, ela é bem melhor pra Valerie essa armadura aqui, é melhor do que essa full plate aqui, que eu vou vender depois, vamo lá, vamo voltar pra nossa cidade e lamber as feridas do encontro com a flor, tem uns lugares que eu gostaria de visitar antes de voltar pra cidade, mas eu acho que é melhor só voltar, sabe? Pra não ter problema, vamo lá. A gente vai apanhar no processo, quando todo mundo fica cansado eu boto pra dormir, porque eu não quero perder muito tempo não, e nesse episódio a gente provavelmente vai tá dando início a DLC. Nós só precisamos encerrar esse try to avoid, deu certo, perfeito, vamo lá, nada de combate desnecessário, vamo lá voltar pra nossa cidade, ae, passaram-se dois dias. Ganhamos um achievement, vossa Alteza, você tem um momento, Keston e eu temos um assunto para discutir com você. Primeiro me diga como o baronato está se recuperando. As perdas foram estressadas, muitos morreram e outros perderam suas casas, mas a vida está lentamente voltando ao normal, nós quase terminamos de esclarecer o debris da cidade e nós temos guardas patrolando as ruas principais de novo, para ajudar os refugiados a voltarem de casa. Tem ainda muito a fazer, claro, mas a situação está melhorando. Agora, se eu puder, eu gostaria de discutir com a questão que eu vim com você. Ok. As perdas foram grandes, muitos morreram e outros perderam suas casas, no entanto, a vida está devagar, retornando ao normal. Nós quase terminamos de limpar os detritos da cidade e estamos botando guardas para patrulhar as rotas principais para ajudar refugiados a chegarem em casa. Tem ainda muito a ser feito, é claro, mas a situação está melhorando. Jody respira fundo e coloca a mão no peito. Agora, se me permite, eu gostaria de discutir os assuntos que o Kasten e eu viemos discutir com você. É sobre a velha prisão, a que nós estávamos usando como hospital de campo. Agora que a temporada de bloco está passada, o hospital de campo é innecessário. Mas a capital, certamente, vai beneficiar de ter uma clínica. Agora, agora, os... Interessante. É sobre a velha prisão, aquela que usamos como hospital de campo. Agora que o Season of Bloom passou, o hospital não é mais necessário. No entanto, a capital provavelmente se beneficiaria muito de uma clínica. Agora, aqueles machucados, feridos no ataque, não tem para onde ir para receber atendimento clínico. Na minha opinião, nossa prioridade deveria ser garantir a segurança das pessoas que voltam para a cidade. Eu acredito que deveríamos convertir a velha prisão em um quartel-general de guardas. Isso é interessante, mas a clínica é a mais importante. A clínica é importante. Nós já discutimos isso, Vossa Alteza, mas é a sua decisão. Nós obedeceremos sua ordem. A clínica é importante. Uma sábia decisão, Vossa Alteza. Vou começar a pesquisa por curandeiros imediatamente. A Miri. A Miri está parecendo um pouco mais irritada hoje. Escuta, precisamos conversar, mas vamos na frente de todo mundo. Depois que o conselho acabar, venha para a taverna. É sobre a minha tribo. A minha antiga tribo. Eita. Ei. Ah lá, aquela mercadora. Aquela doidinha. A Shaniha. Eu o saúdo, ó grande e digno. Eu decidi... Eu decidi seguir o caminho da Mestre Ferreira. Como destinada pelo humano perfeito. Tem poucas, tem raríssimas coisas nessa terra que apreciariam a estética de um Vudrani. Eu decidi que meus presentes serão para você. No entanto, embora meus pés possam me carregar para o topo de uma montanha com perfeição, neste caminho eu precisarei da ajuda de alguém que tenha tato e que possa ser... E que eu possa depender como você. Oh, grande e digno. Se você estiver pronto para me ajudar, venha me ver na minha loja. Eu vou te dizer o que eu preciso. Tá bom, Shaniha. Shaniha. Por favor, aceite esse presente. Foi feito de acordo com as tradições Vudrani. Até mesmo nos reinos impossíveis, possuir tal coisa preciosa inspiraria inveja. Ô, louco. Tá bom. Eu queria que você fizesse algo específico para mim. Você quer que eu faça algo específico? Mas, por favor. Como eu posso fazer... Ah, ela não pode fazer nada por enquanto. Tá bom. Obrigado, Shaniha Atulipa. Eu gostaria muito de relacionar... De falar para você sobre uma história da minha terra natal que me inspirou a criar isso, mas... Temos assuntos mais importantes. Tenho que sair. Ok. A Shaniha é engraçada. A história dela do guerreiro lá era maneira. A Saison de Bloom acabou. A invasão de beijos mágicos acabou. Finalmente, pegando um descanso, era hora de nos restaurar a capital e contar nossas perdas. A Saison de Bloom acabou. Ou a invasão das feras mágicas parou. Finalmente, tendo uma pausa, é hora para nós restaurarmos a capital e contar nossas perdas. É... 737, bicho. Acabou. Season of Bloom acabou. Deixa eu ver. Tem uma quest da Amiri, que eu tenho que fazer, é claro. Ah... Tem as quests How to Build a Kingdom. Ah... Season of Bloom. Cara... Esse baú aqui dá para guardar coisas? Eu estou a... Ah, é o Personal Stash. Eu não preciso entrar dentro da... Da parada para guardar coisas aqui, né? Vamos colocar essas coisas aqui. Talvez eu venda, talvez não, né? Bota isso aqui, bota isso aqui, bota esse anel aqui, bota isso aqui. Esse Heart of Valor é uma armadura inteligente. Essa armadura é boa, dá bônus de moral e tudo. Talvez o Ragongar possa usar essa armadura, né? Deixa eu ver um negócio. A nossa querida J, então, pode usar a Shane Shirt. Não, ela não toma fira. Ela é morta-viva, né? Morto-vivo não toma fira, agora que eu me lembrei. O Ragongar está com uma armadura que é medíocre. Eu acho que essa daqui é melhor. Essa daqui é melhor. Ele não tem penalidade de armor check. É bem melhor essa daqui. A outra Team Enhancement, essa daqui dá bônus de moral contra fira. Ele nunca vai tomar fira agora. Ele nunca vai tomar fira. É bom ter o nosso Personal Stash aqui, né? Eu gosto de guardar as coisas, galera. Eu não gosto de ficar vendendo, tá ligado? Eu posso vender mais tarde, mas agora não. Depois eu vejo. Vamos dormir, mas antes, deixa eu vir aqui nas nossas terras. Ver as missões que tinham que completar. Sucesso. Honrar os caídos. É, a gente honrou o pessoal que morreu. Sucesso também. Tá. The River Maiden. Problema. A donzela. Aquela sereia de novo, cara. Começou a afundar navio. Porra sereia. Aqui tem uma parada aqui em cima. Repercussão da pestilência. Seu reino está sofrendo as consequências da calamidade. Eu estou ganhando menos cinco de dinheiro por turno. Aí é foda, né? Aí é complicado. Obrigado. Ok. Toda vez que um evento é resolvido por um... Ah, tá. Toda vez que um evento for resolvido por um... Por um... Por um dos nossos personagens. A gente recupera esse problema aí. Economia. Recuperação da pestilência. Nossa, vai levar um tempo. A gente não tem grana. A gente tem que abrir o hospital que o George mandou. Vamos resolver essa crise aqui? Quem pode abrir o hospital? Ah... Ah... Open a hospital. Ah... Tristian. Vamos colocar a... A nossa querida... A nossa querida Valerie pra resolver o problema? Ah... Evento. Vamos resolver o problema da desgraçada aqui da... Da sereia. 80% é um problema, né? Vamos botar 100%. Eu não quero... 80% vai dar certo. Eu não acredito que eu vou falhar com 80%, né? Rios de ouro. De dinheiro. Ah... Vai levar 14 dias. Nossa. Pera aí. A oportunidade pra fazer dinheiro é muito boa, né? Vamos botar o Jubilost pra fazer. Vai lá. Ah... Tá. Temos 14, 4 dias, 20. Ah... Temos rank up aqui em estabilidade. Isso aqui seria interessante, não seria? Isso aí já resolveria uma série de problemas meus. Ah... Melhorando a habilidade do tesoureiro. Maldições. Eu acho que eu poderia descobrir a origem da maldição do... Do vilarejo de Nalmarches aqui. Ah... Vamos vir aqui em rank up e melhorar a estabilidade do local. Vai levar uns dias. O baronato vai resolver o problema aqui enquanto isso. A gente tem que se curar agora. Resolver o problema do baronato enquanto dá tempo, né? Antes da maldição de balde, rio top. Ah lá. Sucesso. Estabilidade em ranking 2. The Darkest. Ih, caramba. As visões das trevas dispersando nas profundezas tenebrosas. Assombram os sonhos do barão. Parece que o primeiro... A primeira neblina de insanidade caiu. Abrindo caminho para uma masmorra. É hora de responder o chamado de Shaliren. Ah lá. Sucesso. Mandamos a donzela embora. Triunfo na quest do dinheiro aqui. Sucesso também na defesa... Defendendo as terras. Sucesso também. Alguns acreditam que a praga que acertou o vilarejo de Dalmatia foi resultado de uma maldição. Nossas investigações descobriram que a maldição do poço com o qual o povo local acreditava foi a fonte do problema deles. É totalmente... Ué. É totalmente intocada por qualquer tipo de magia. Dorsey rejeitou o noivo... Quer dizer... Dorsey, o noivo rejeitado, tentou usar o poço para amaldiçoar o... Ah! Ele fez merda. Vamos ler que é importante, né? Nossas investigações descobriram que o poço amaldiçoado, que o povo acreditava ser a fonte do desfecho de tudo, é totalmente inofensivo e não é perturbado por magia. Dorsey, o noivo rejeitado da garota local, tentou usar o poço para amaldiçoar o povo da floresta, que ele acreditou que tinha enfeitiçado sua noiva. A garota Nita também usou o poço para amaldiçoar o próprio pai. Ambas as maldições deram fruto, mas o poço não era claramente... Era claramente... Não era o motivo, né? Alguns acreditam que o poder deve ter sido... Deve ter tido alguma intervenção para dar a maldição ao poder dele. Para dar a maldição... O seu poder. Como assim? Algum outro poder interviu ali? Outras teorias são mais complexas. Talvez a maldição não requira vínculo de poder nenhum. Talvez Nita e Dorsey, de alguma maneira, conseguiram trazer as maldições à vida por sua própria vontade. Embora nenhum deles era mago, tudo o que sabemos por agora, talvez devamos aprender mais se a pesquisa continuar. Essa pesquisa aumentou nosso entendimento arcano. Ok. Ok. Foi muito importante ter feito essa pesquisa aqui. Um templo para o povo. Oportunidade. Oportunidade de novo. Deixa eu ver aqui. Ganhamos um bônus. Defensor da terra. Eu ganho mais moral agora quando eu ataco... Quando eu ataco as pessoas na terra, né? Ih, falhou isso aqui. Triunfo. É, tem muitas coisas que vão falhando, né? Aí é foda. Vamos lá. Casamento da alta sociedade. Essa é a quest da mulher aqui que tá terminando. Cadê? Seis dias. Eu acho que eu não vou fazer mais nada por enquanto. Lend the foundation. Eu tô sem dinheiro, cara. Isso aqui diminui o custo de construir coisas. Isso aqui é interessante. E eu tô sem dinheiro pra pesquisar mais uma maldição. A maldição de balde e rio top seria interessante pesquisar. Regiões. Caminland. Muito caro. Pô, você tá de sacanagem comigo, cara. É tudo muito caro. Vamos ver se dá pra construir um hospital. Deixa eu ver. Eu acho que a questão do hospital é construída sozinha, né? Eu não preciso me preocupar em construir um hospital eu mesmo. Vamos vir aqui. Olha a nossa cidadezinha que bonita. Deixa eu ver. Monumento, parque, escola. Já tem escola, não tem? Escola já tem. Cervejaria, fábrica. Já tem. Aqui eu poderia fazer um negócio. Aqui tá azul. Aqui acho que aqui é o hospital, né? Dá pra dar upgrade aqui. Deixa eu ver o que seria bom pegar. Comunidade, lealdade, military, relations. Relations é bom, né? Mas eu não tenho diplomata. Divine. Será que seria bom aumentar um pouco a questão religiosa? Religião da grana. Vamos vir aqui. Templo. Vamos lá. Dá um upgrade no templo. Eu vou gastar uma grana aqui. Casa do herbalista? Acho que não. Trade? Não. Fábrica? Não. Escola? Não. Guarnição? Ainda não. Muralha de madeira? Já tá com upgrade nesse... Não tem mais como dar upgrade aqui, não. Não tem mais como dar upgrade na muralha, não. Casa do herbalista talvez seja bom, né? Dá uns status adicionais. Se der upgrade aqui, vai virar o quê? Trade, foundry, garrison, templo. Vamos lá. Ah, não dá? Droga. Ah, requer uma cidade. Ok, eu tenho town ainda, né? Eu preciso de city. Quando eu tiver city, eu vou conseguir dar o upgrade necessário. Eu não tenho nenhuma torre de vigia, não? Torre de vigia é bom do lado do quê? Não, espionagem é ruim. Acho que eu vou só dar upgrade nas coisas que eu posso aqui, né? Pronto. Uai. Ah, dei upgrade na casa do herbalista aqui. Foi. Uai, não foi não? Pera aí, que estranho. Foi ou não foi? Eu fiquei sem grana agora. Fiquei com 39 só. Vamos ver. Não dá pra dar. Tem coisa que não dá pra dar upgrade por enquanto, né? Precisa de city. Deixa eu ver. Guarnição. Não dá. Acho que eu vou só aguardar, né? Talvez não valha a pena tentar dar upgrade em tudo. A Marina... Marina precisa de cidade também. Laboratório do alquimista. Não dá também. Vamos só sair daqui. Vamos botar as missões pra serem feitas aqui, né? Vai você fazer missão de templo. Eu não vou pegar o bônus road 100%, não. É só uma oportunidade, né? Jubilost vai pegar ponto econômico aqui. O resto dos personagens não tem muito o que fazer. Recuperando-se da pestilência. Não tem isso. Não tem dinheiro, cara. Ah, eu sou pobre. Ah! O suporte. Aqui melhora a lealdade. Aqui melhora militarismo. Não sei se é bom, não. Eu não tenho nenhuma grana, cara. Eu não tenho nenhuma grana, velho. Eu tô muito pobre. Aqui custa 100%. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rank up numa parada aqui. Militarismo nível 4. Será que seria bom? Lealdade. Qual que seria melhor, hein? Vamos dar um upgrade aqui em lealdade. Vamos lá. Beleza. Sucesso. Falhamos porque tinha uma oportunidade e a gente não conseguiu pegar a tempo. Triunfo. Falhamos. Nossa! Que merda. Se eu soubesse, eu usava moedinha. Boa. Abrimos o hospital. Ok. Suporte. Blá, blá, blá. Aqui. Militarismo. Ahn. Poltergast no templo. Aí tá de sacanagem, né? Oportunidade. Pera aí. Problemas têm que ser resolvidos, né? Ahn. Vai lá. Herring. 100%. Pra não falhar essa merda aqui. Ahn. Vamos lá. Fé e lealdade. Qual que é o rank up que tem aqui? É o do Ragongar. Beleza. O Ragongar fica aqui. Ahn. Deixa eu ver. Vai você, meu irmão. Estabilidade. Acho que você é melhor, né? 85%. Vai você. O regente demanda sua presença. Aí eu tenho que falar com alguém na sala do trono. Aí é foda. Vamos investigar mais uma maldição? Será? 100. Ah, o Herring já tá em missão. Droga. Os dois estão em missão, né? Aí é foda. Dá pra pegar um lugar aqui? Não. Não dá pra pegar lugar nenhum ainda. Vamos sair. Vamos ver. Vamos vazar daqui, né? Chega. Ah, peraí. Será que o hospital já foi feito? Ou eu vou ter que fazer o hospital? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu vir aqui, maluco. Cadê o hospital? Aqui, hospital. Vamos fazer... A gente tem que fazer o hospital, né? Vamos lá. É, o jogo não fez pra gente, não. Ah, um lugar para cura. Mais bônus de regente. É restrito a baronatos com alinhamento bom. Vamos colocar o hospital do lado da escola aqui, vai. Pra as crianças poderem virar médico. Ai, ai. Deixa eu ver. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Não tem nada que possa bufar o hospital, né? Tem nada que bufa o hospital. Ah, o shop, shrine. Olha. Quando há adjacente de uma taverna. Escola. Nada bufa o hospital. Então fica assim mesmo. Moinho de vento. Acho que eu vou guardar uma grana. Nunca se sabe. Vamos lá. Vamos vazar ela aqui. Vamos conversar com os personagens. A gente podia construir coisa nas outras cidades também, mas eu tenho tão pouco dinheiro, cara. É difícil desenvolver uma cidade, cara. Tenho que dizer. Deixa eu ver se essa cidade aqui é desenvolvível. Desenvolvível foi ótimo. Deixa eu ver quanto que ela gera aqui. Acho que ela não gera nada, né? Essa cidade não gera dinheiro nenhum. Deixa eu ver os status. Não tem como ver os status dela. Eu tenho como ver os status do meu baronato, mas não da cidade, né? Parede de madeira. Dá pra dar upgrade? Não dá, não. Precisa ser uma cidade. Long house. Como é que eu dou upgrade pra isso aqui virar cidade? O jogo não ensina. O jogo não ensina. A loja da mulher, a loja... Uai. Tem duas lojas iguais. Você tá de sacanagem, né? Tem duas... Tinham... Shine... Tinham duas lojas iguais aqui. Tinha duas lojas iguais. Você tá de sacanagem, mano. Aqui. Ficou mais barato. Que estranho. Deixa eu ver se tem alguma watchtower por aqui. Se tiver do lado de barraca, é bom. Taverna. Nada de escola. Então vou fazer uma barraca. Pra trazer estabilidade aqui. E vou colocar uma watchtower do lado da barraca. Pronto. Não dá, não? Tá de sacanagem. Custa 30. E aqui? Eu tenho ponto necessário. Acho que eu já tenho watchtower por aqui. em algum lugar. Estranho. Aqui eu posso dar uns upgrades. Mas eu não vou mexer em nada por enquanto, não. É, não tem o que fazer. É, vamos só sair. Tchau. Agora eu vou sair de verdade. Olha. Valerie. Valerie. Valerie, ah... Valerie, ah... Valerie é direta, né? Seu baronato precisa de um diplomata, Melaco. Relações com seus vizinhos requerem atenções especiais. Aponte um novo conselheiro para cuidar desse tipo de... Desse tipo de problema. Mas, ah... Antes de você transferir essas responsabilidades pra outra pessoa, eu gostaria de fazer uma sugestão. Nenhum país pode ignorar os interesses dos cidadãos que viajam pra além da fronteira. Ah, ah... Nosso... Nosso parceiro, eh... Parceiro econômico e cultural é Brevoi. Eu sugiro que consigamos com eles um... Fazer um consulado na capital deles. Então todos os seus súditos podem visitar... E aproveitar nossa ajuda e proteção. Ah... É um investimento inteligente. Olha. Ah... Vamos lá. A gente vai perder grana. Mas... Eu gosto dessa ideia. Passamos um consulado em Brevoi. Ótima ideia. Eu nem sei se eu tenho grana. Mas eu mandei ela fazer. Ah... Tá. Eu vou dormir... Ah... Pra gente poder recuperar a vida. É o seguinte agora, galera. Ah... Vamos salvar o jogo. Tem uma DLC... Ah... Antes da DLC. Tem uma DLC que a gente acessa pelo menu do jogo. E ela manda você importar o seu save. Se eu não me engano... Se eu não me engano... A melhor... A melhor hora para fazê-la é aqui. Assim que a gente terminou a história de Lamastu... Porque depois a cidade que a gente vai fazer a missão... Ela desaparece. Se eu não me engano. Então vamos lá. Tá salvo. Vamos pro menu. Esse menu do jogo demora tanto, cara. É tão chato. Ah... Vamos lá. Eu acho que é no New Game, né? É no New Game. Varn's Hold Lot. Ah... Enquanto celebrava sua vitória na mansão de Jamande... Você encontra um outro herói em Stoltenlands. O mercenário Mega Varn. Enquanto você construía seu baronato... Em Nalmarches, Varne e o povo dele estabeleceram sua própria nação em Varnhold, nas planícies de Dunsward. Que desafios eles enfrentam? Jogue a história dele e a campanha principal refletirá as consequências das escolhas que você faz. Vamos lá. Se eu não me engano, eu vou jogar no normal, eu não vou mudar absolutamente nada aqui. Eu vou deixar do jeito que tá. Vamos lá. Por que que eu não posso... Por que que eu não posso... Ah, eu posso criar um personagem... Eu posso pegar um personagem aleatório, né? Quer dizer, um personagem que já existe, né? Posso criar o meu... Eu não vou criar, galera. Eu gosto de pegar o personagem que o jogo já manda, né? Olha essa feiticeira doida. Eu gosto dos bonecos malucos. Dos bonecos que é louco da cabeça. Esses caras aqui se juntam ao Varn, né? Nós os juntamos a... Nós os juntamos a... A jamã de Aldori. Ah, vamos lá. Tem uma fighter. Olha essa anã. Maluco? Hum... Paladino arqueiro? Não. Eu vou pegar essa vampira maluca. Velayna é aprendiz de Sepal Lorentos. Ahn... O segundo em comando de Varlin Host. Hum... O grupo já salvou a garota de bandidos. E Sepal descobriu o potencial dela como uma poderosa sacerdotisa. Ahn... Ele ajudou ela no desenvolvimento de suas habilidades. Os feitiços dela colocam medo nos inimigos. E a habilidade dela de fazer... Escolhas difíceis deu a ela a reputação mais perigosa de velanar. Ok, vamos lá. Aqui... Eu posso importar meu personagem. Vamos lá. Antes da DLC. Eu... Pera aí. Eu mando meu personagem ou save? Hum... Vamos lá. Ok. Hum... A voz dela. Eu acho que ela é louca, né? Eu não vou falter. Eu acho que ela é louca. Completamente louca. Vamos lá. Beleza. Vamos botar um dia de aniversário aqui da mulher. Alinhamento. Eu não sei se eu vou querer ser mal com ela. Eu acho que eu vou querer ser lawful evil, né? Não. Chaotic... Chaotic good, né? Não é porque ela é feia que ela tem que ser má. Ela só é feia. E louca. Então ela tem que ser... Chaotic good. Vamos lá. Completamente... Ou ela vai ter habilidades evil. Agora eu não sei. Quick, quick. Else we miss all the fun. Sem medo. Ela é uma só ser meio elfa. Ela tem uns feitiços aqui legais. Ok. Vamos lá. Ela tem um feitiço de... Linhagem morta-viva. Ok. Ela tem bônus de will. Caramba. Ela é uma... Ela causa medo. Ela é de controle. Entendi. Ela causa controle nos outros. Isso é interessante pra caramba. Mas sabe o que eu queria? Ahn... Um arcane trickster não vai ser legal, né? Vamos só pegar os pontos normais do personagem. Vamos lá. Arcana... Persuasion... No começo vai ser assim. Vamos lá. Mais um ponto de Sorcerer pra gente poder pegar Death's Gift e Chaos Fear. Vamos lá. Agora tem três pontos, né? E os Magic Device é interessante, né? Porque a gente pega uns itens bons por aí. Mas vamos colocar mais pontos em Arcana Persuasion primeiro. Eu queria pegar Lore Religion. Não seria ruim. Vamos pegar. Lore Religion parece ser importante pra ela. Spell Focus. Point Plank Shot. Não preciso disso. Eu não preciso de Point Plank Shot. Definitivamente. Use Magic Device. Caramba, ela tem um foco em Use Magic Device. Necromancy. Ela já tem Necromancy, né? Deixa eu ver. Ela ganha umas skills de Undead. Deixa eu pensar um pouquinho, né? Energy Drain. Conjuration. Cara, difícil escolher porque eu não manjo muito das magias que eu vou ter. Eu até agora não me lembro dos feitiços. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, peraí. Vamos voltar aqui que eu tô com... Peraí. Vamos escolher de novo a mulher aqui. Ah, meu Deus do céu. Já volto, galera. Quando eu tiver feito a personagem aqui. Aê! Eu buildei a personagem pra ser meio controller. E meio evocadora. Ela vai causar cegueira. Ela vai dar fear nos inimigos. Vai causar dano aqui e ali. E é isso aí. Ah, vamos lá. Tem algumas histórias que... Parecem com... Ah, que tem a semelhança de... Um raio de sol. Ah, assim como o sol acerta a névoa, né? Uma espécie de história que brilha tudo. Ah, ele brilha e desaparece. Deixando, talvez, um traço do brilho na memória de alguém. Essa é a história de uma cidade chamada Varnhold. E eu, o autor, ainda desconhecido a você, vou contar cada verdade e excitante detalhe. Ok. Ah lá, mano. Isso é em outro lugar, ou é no começo? Cadê eu? Ah, eu tô aqui. Eu tô aqui. O Melaco tá aqui, mano. O Melaco tá na história também, ó lá. Ah, que foda. Essa história é depois de matar o Stag Lord. Legal. É depois da festa. Ah lá. Ah lá. Obrigado, senhora Aldori, é uma grande honra para mim. É com a grande alegria que eu anuncio a fundação da minha baronha em Dunsward. Ele vai ser chamado Varnhold. Eu tenho que dizer que esse evento feliz não é meu próprio para cair em si. A terra perdida nunca haveria para mim, se não fosse pela valoura dos meus amigos e companheiros. Agora eu gostaria de introduzir a minha mão direita, um herói sem a sua ajuda eu não estaria estando aqui agora. Por favor, a nossa personagem. Ok, estamos aqui com a Velenha. Essas são nossas skills, eu peguei blind, essa aqui de necromancia, isso aqui aumenta o nosso HP, isso aqui é bom para caramba, False Life. Esse Foxcunning é de aumentar a inteligência para dar mais dano, né? Isso aqui causa medo em algum inimigo. Magic Missile, Burning Hands, eu vou usar bastante essas skills. Flare Burst, isso aqui é para atacar os inimigos e dar um debuff em área, né? Isso aqui são os feitiços básicos, né? Grave Touch, deixar os inimigos ferrados, isso aqui é coisa básica. Ela começa com os scrolls, ela é uma personagem boa. ela vai ser a personagem mais útil do grupo. Eu pretendo deixá-la como personagem de utilidade, né? Nossa necromantezinha. Deixa eu ver... Disrupt Undead. Isso aqui causa dano em morto-vivo, isso aqui talvez seja útil. Beleza. Estamos aqui, deixa eu ver nossos itens. O que é isso aqui? Bag of Holding. Ah, ela permite que o grupo carregue 200 quilos a mais, entendi. Tá. Um scroll de Enlarged Person, vou colocar aqui. Ah, tem personagens aqui, ó. Ah, o Lorentus, que é aquele maluco. Eu acho que esse cara tava no começo, não tava? Ah, esse cara é Rogue. Legal. Eu não tenho nenhum item especial aqui. Ah, vamos colocar a poção na barra do Rogue aqui. O Maeger é o personagem principal ou ele vai começar com a gente como se ele fosse um líder e depois ele troca? Não tenho a mínima ideia. Ah, vamos ver. Vamos colocar uma tocha no inventário da mulher aqui, né? Ah, nunca se sabe, né? Se vai precisar usar. Pronto, agora tem uma tocha aqui. Vamos conversar com os personagens. Olha o Caciu aqui. Ah, é uma boa hora pro povo de Varne, blá, blá, blá. Ah, então, você é a famosa Velena. Prazer conhecer você em pessoa. Varne me falou muito dos seus feitos. Ah, O povo de Varne falou muito de você, mas não tivemos a chance de nos conhecer. É um prazer fazer negócios com Varne Host, com um grupo de mercenário de Varne, né? Sua honesta oferta, vocês fazem uma honesta oferta por um dinheiro honesto. Ok, blá, blá, blá. Mercenário, o que você espera pelo futuro de Varne? Eu só desejo que vivamos... que vivamos um tempo de selvageria para grandes mudanças. É, beleza. Ah, ascensão de um novo estado, disputa em novas terras, o choque, blá, blá, blá. Ah, permita-me retornar a questão. Ah, o que você acha que espera você no seu jovem baronato? Olha, ah, muitas coisas difíceis para sobreviver. Ah, você parece ter os pés no chão. É bom ver que Varne tem pessoas boas perto dele. Ok. Ah, desejo sorte. Quem é você? Esse é o Selemnus. Esse cara é o que fez o acordo econômico com a gente. Ah, cadê os convidados? Tem vários convidados aqui. Cadê o Melacro? Cadê o meu personagem? Acho que ele só sumiu, ele não vai estar aqui. Vamos lá, convidado. O mundo civilizado acaba nos rios do Sul, para além disso é selva impenetrável. Ah, beleza. Essas aqui são as mulheres ricas, pessoal de Sutova. Natália Sutova te dá um olhar frio, mas curioso. Como se você fosse um animal peculiar no zoológico. Velânia, mão direita de Maigo Varne, heroína da lendária Varne Host. Eles dizem que sua coragem só é comparável pela sua ingenuidade. É verdade? Vou me curvar. Você é muito gentil, Vossa Alteza. Eu vejo que você não é só ousada, mas você tem maneiras. Uma combinação rara de virtudes, especialmente entre o povo do seu lugar. É o louco, me ofendeu com classe. Seu comandante é certamente corajoso, mas pensa... Ele não pensa muito bem sobre certas maneiras. Ele é bruto e se recusa a levar enviados com ele. Como se pensasse que vocês, baronato jovem, podem sobreviver sem aliados. Você acha que tem pessoas racionais no novo círculo do seu barão que entende o quão importante é a diplomacia para o Estado? Tenho certeza. Eu acho que tal pessoa pode ser encontrada, mas depende da diplomacia que você propõe. O comandante sábio se cerca com pessoas que as forças compensam as fraquezas dele. É um prazer ver que pelo menos alguém do povo de Varne consegue entender o que eu estou falando. É, beleza. Mas no meu caso, por enquanto, é só uma retórica vazia. Vocês, Estados mais jovens, precisam primeiro provar que são dignos de diplomacia. Eu suspeito que vamos revisitar essa conversa em um ano ou dois. Até lá, o nome Varnehold ainda pode... Até lá, se o nome Varnehold for encontrado no mapa. Caramba, que mulher escrota. Tá bom. Eu não vou nem falar com você. Você é escrota, mas eu vou embora. Não vou nem falar com a velha que tá ali com ela. A Lindsay tá aqui. Ó o Kasten. A Lindsay, o Kasten. Meu amigo foi... Meus amigos estão lá na frente, mas eu fiquei pra conversar com os heróis de Varnehold. Ok, Lindsay. Ok. A Lindsay quer coletar histórias, né? Porque ela vai escrever, né? E aí, Kasten? Bom, Tartucho, aquele escroto. Matou. Beleza, o Kasten já tá bêbado. Esse cara é o que tentou me oferecer coisas no começo do jogo normal, né? Varnehold, né? Tô curioso pra ver o que vocês vão fazer. Beleza. Eu tenho certeza que Varnehold vai ser diferente. A gente vai ter outros convidados, outro pessoal, outro grupo pra poder gerir, né? Ok. Não tem mais nada pra fazer aqui. Deixe Meiger saber quando você estiver pronto. Acho que acabou aqui, vamos lá. Não, 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 não e não. Você não tem ideia. Os caras discutindo, mano. Diga o que quiser, mas eu não vou tolerar. Tá bom, Meiger. Enquanto os convidados estão se entretendo, um herói fica do lado de fora. Meiger Varne. O líder de Varne em host. Seu comandante direto. E... entre ele... Ai, caralho. E em sua frente uma... Ai, caralho. Minha dicção foi pro caralho. E o indisputável Barão de Varnehold. Ele está ocupado com um dos seus favoritos passatempos. Está tentando não gritar, mas ele está ferozmente argumentando algo sobre o cofundador da festa, um feiticeiro chamado Cephal Laurentos. antigo amigo de Varne e seu mais... e seu oponente mais sem compromisso. Como assim? Um incompromissado oponente. Mas, Varne, meu querido amigo, você poderia ser tão gentil que explicar o que você está fazendo? Eu financiarei essa aventura com meus próprios fundos pessoais, não para mencionar todo o esforço e o tempo que eu investi. E, pretele, o que foi para você? Para você assemblear as frutas de nossas laboras e picar toda a terra na privada? mas, Varne, meu querido amigo, você poderia ser gentil e explicar que diabos deu em você, do que você está fazendo. Eu financiei essa aventura sua com meu próprio dinheiro, sem mencionar em todo o esforço e tempo que eu investi. e diga-me, pode me dizer para que tudo isso? Para que você pegue todos os frutos para você e jogue a cidade inteira fora? Como assim? De descarga com a cidade toda? Fruitos? Eu estava ocupado guardando essas frutas de Brevois incessante. Mas eu sou um baron agora. Finalmente temos nossa própria terra. Para a primeira vez em nossas vidas, somos independentes. Ninguém pode nos o que fazer. E você quer destruir tudo o que nós conseguimos por invitar espios para nossa casa? Claro! Por que não? Por favor, virem eavesdrops e se torna e se torna e se torna o que quiser. Cefal é generoso. Ele disse que se torna em casa. Caramba! Ahn... Frutos? Eu estive ocupado protegendo esses frutos das tentativas incessantes de Brevois... das mariposas de Brevois. Mas eu sou um barão agora. Nós finalmente temos nossa própria terra. Pela primeira vez em nossas vidas somos independentes. Ninguém pode nos dizer o que fazer. E você quer destruir tudo que conquistamos convidando espiões para dentro da nossa casa? É claro, por que não? Por favor, entrem, bisbilhotem tudo, cheirem tudo, peguem o que quiserem. Cefal é generoso. Ele disse para vocês ficarem em casa, sentirem-se em casa. Oh, Asmodeus, please give me the patience to withstand this nonsense or take my soul already. Ah, what do you say? What is this independence you speak of? We depend on Restov for literally everything, from the inflow of settlers to the food to feed them. I like Jumande no more than you do, but it will take us years to free ourselves from her influence. Right now we must bow to our patron, brag about a title we receive from her very hands. Ok. Oh, Asmodeus. Asmodeus é o rei do inferno, o loco, o mestre das bruxas e príncipe da lei. Caramba, é o mais poderoso dos nove arquidemônios. Ok, não vou nem tentar ler, não vou ler tudo não, é muita informação. Beleza, mas é o deus que esse cara provavelmente adora, né? Oh, Asmodeus, por favor, dê-me paciência para aguentar essa besteira ou leve minha alma de uma vez. Varne, o que está dizendo? O que essa independência de que você fala é? Nós dependemos de Restorve para literalmente tudo, desde o fluxo de aldeões, a comida, até alimentar eles. Eu gosto de Jamande mais do que você, eu não gosto de Jamande mais do que você, mas vai levar nos anos para nos livrar da influência deles. agora precisamos nos curvar a nosso patronado, não nos gabar pelo pouco que temos. Caramba, escutar você, nojento, a gente cavou nosso próprio caminho com nossas mãos pelo nosso pequeno pedaço de terra só para jogar ele fora. Ah, Velânia, você chegou na hora. Venha, seja nossa juíza do que vocês estão falando. O problema é o fato que Jamande Aldori tem generosamente oferecido para Megah o uso do seu envio. Mas quem é Jamande Aldori? O mesmo que criou a nossa baronha e que poderia desaparecer com um dedo de dedo de o dedo A mesma que criou o nosso baronato e poderia nos fazer desaparecer com um estalar de dedos. Uma figura insignificante no grande esquema das coisas, sem dúvida. Mas o bom Varne aqui está recusando a ajuda dela. E acima de tudo, ele sugere que todos os diplomatas de Brevois são espinhões. É paranoia. O que mais deveria considerá-lo, Cephal? Você ficou meio burro com a idade? Eu mal consigo te reconhecer. Você sempre foi um cara linha dura. Você sempre colocou os interesses das nossas aventuras acima de tudo. E agora você quer que a gente vire as costas para o Zaldori? Balance o nosso rabinho e espere um carinho na cabeça? Somos um estado independente agora. E deveremos ser até que nós não queiramos mais. Maegar, Maegar, of course they're spies. Você refused the spy in plain sight. Congratulations, well done. Agora o Sword Lord will send outros spies, os que nós não podemos ver. Brestov investiu um grande grande em nosso baronato. Ele está listo para investir ainda mais. Então, por que bite a mão que feede a gente antes de feede a gente? Maegar, Maegar, é claro que eles são espiões. Você recusou espiões no meio de todo, na frente de todo mundo. Parabéns, muito bom. Agora os Sword Lords vão mandar outros espiões. Espiões que nós não vamos ver chegando. Brestov investiu muito no nosso baronato. Já está pronto para investir mais. Então por que morde a mão que nos alimenta? Antes da janta acabar. Nós poderemos fingir que somos humildes enquanto ainda temos algo. Bom, uma coisa é certa. Isso é baixo. Aceitar a ajuda de Restov. Ao aceitar a ajuda de Restov, nós teríamos certas obrigações. Eu sei que você não liga para a moralidade. Mas pense em nossa reputação. Quem vai querer fazer negócio conosco se nós roubarmos os nossos empregadores e esfaquearmos eles pelas costas? Olha. E até mesmo agora, após recebendo terra e poderes, você continua a pensar como o líder de um grupo de drogas. Eu... meus pais plouaram a terra, e eu aprendi a ler pela luz. Mas mesmo como um filho de sot-nose, eu tento pensar como um reino. Um reino sem um reino. Depois de décadas, meus planos e esquemas estão finalmente bebendo fruta. Eu não vou permitir que você destrua tudo o que nós criamos com a sua estúpida. Olha, cara. O Simeigar não é um bom líder, né? Por que você continua dizendo nós e nosso? Eu preciso te lembrar que você é um barão agora. Essa é a diferença entre você e eu. Você nasceu de uma família nobre. E ainda assim, até agora, mesmo depois de receber poder e terras, você continua pensando que é um líder de um bando de trogloditas. Enquanto eu e meus pais cavavam a terra. Eu aprendi a ler durante a luz do luar. À noite, sozinho. Mas mesmo uma criança como eu, de nariz sujo, tenta pensar como um líder. Um rei sem um reino. Depois de décadas, meus planos e esquemas estão gerando frutos. Eu não vou permitir que você destrua tudo o que nós criamos com seu orgulho estúpido. Ele tem razão. Eu não entendo por que você não gosta de Jamande. Ela é uma ótima pessoa. Eu vou ficar do lado do Cefal. Eu não vou tentar ser neutro. Cefal tem razão. Precisamos ter cuidado ou vamos perder Varnhold muito rápido. Assim como ganhamos. Não é o meu temperamento que vai nos destruir. É a sua astúcia e ganância. Em qualquer jogo, a coisa mais importante é saber qual é a melhor hora de sair com o que você ganhou. Mas é onde você está tão errado. Você imagina que isso é uma mesa que podemos chegar? Então, um comandante mercenário pode trocar algumas rupturas e mudar para o outro lado do continente. E se tornando um baronco, você se tornou um longo, longo jogo. Você não pode simplesmente deixar. Mas se você joga bem, seus filhos e filhos podem se tornar um turno. Ok. Mas é aqui que você erra. Você imagina que essa é uma mesa da qual você pode se levantar? Não. Um comandante mercenário pode pegar um pouco de saque e se mover para o outro lado do continente. Ao se tornar um barão, você se colocou em um jogo muito, muito longo. Você não pode simplesmente sair. Mas se você jogar direito, suas crianças e seus filhos e netos podem conseguir virar a mesa. Ok. Eu gostei desse velho. Ele é mais inteligente. O Meigar é mais burrão, né? Muito bem. Chega de discussão. O que está feito, está feito. Você estragou meu jogo um pouco essa noite, Meigar. E eu não vou esquecer isso depressa, sim. Mas vamos tentar mostrar... Vamos tentar lidar com isso. As celebrações estão acabando. É o dia de voltar ao normal. É a hora de voltar ao normal, né? Eu sugiro que nós troquemos reverências com os convidados. E vamos embora para Varnhold. Temos muito trabalho a fazer. Vamos lá. Vamos, Varnhold nos espera. Se nós tivéssemos um convidado com nós, eles estariam espionando a rua para Varnhold para a Jamandie. Como se a Jamandie não aprende onde vivemos. Se tivesse um convidado com nós, eu já estaria transmitindo a desinformação. Esse Meigar é paranoico pra caramba, né? A Jamandie até agora não traiu a gente na campanha principal, então eu acho que ela é uma mulher boa. A Jamandie até agora não traiu a gente na campanha principal, então eu acho que ela é uma mulher boa. Saúde, lutadores. Saudações, lutadores. Varnhold, minhas águias. Eu prometi por muitos anos que eu lideraria vocês a vitória, e agora eu consegui. Ó. Vocês não são mais um grupo de mercenários, são minha guarda pessoal. O melhor dos melhores. Nunca mais lutaremos pelo ouro dos outros de novo. De agora em diante, lutamos pelo que é nosso. Glória ao Barão Varne. Os soldados vão embora e só Kierad e Sbok fica, permanece. Olhando, é meio... O que seria gloomy, né? Do mesmo jeito de sempre, o anão... Ela é uma anã, né? A anã é a... É a quatermaster e capelã de Varlinhos. Ou seja, ela é um padre que dá porrada nos outros. Famosa pelas suas habilidades em... Em amaciar o entusiasmo do comandante. Bem-vindo de volta, Vossa Alteza. Você se divertiu na celebração? Já comeu o suficiente? Bom, hora de voltar ao trabalho. Hahaha! Gostei dessa mulher. Ai, ai. Você deveria ter lido com a gente. Você teria gostado. Eu odeio o Restov. Além do mais... Você era o... Você era... Você tava lá no baile, né? Outra gangue de bandido entrou na cidade. E quem cuidou deles? Hã? De qualquer maneira, as festividades acabaram. Você é barão agora. Vai baronar. Se você diz ao baronato, então. Aqui está minha primeira ordem. Eu aponto você, Kierd, como tesoureira. Você, Cephal, será meu regente. E você, Velena, minha general. Alguma pergunta? Não? Então ao trabalho. Ok. Por alguns momentos, Maegar observou Cephal e Kierd irem embora. Então olhou pra você. Tem uma coisa maquiavérica no olhar dele. Difícil de acreditar, não é? Depois de muitos anos de vida na estrada, noites em barracas e tendas, eu agora sou um barão. Com minha própria residência baronial. Hã? Olha. Eu não vou fazer romance, não. Eu não sou gay. Quer dizer, eu estou jogando com o personagem feminino, mas eu não deveria fazer romance, porque é uma coisa gay. Hã? Sim, é maravilhoso finalmente ter um lugar para chamar de casa. Tudo que podemos fazer agora é ter uma... Não, isso aqui é gay. Hã? Hã? Acho que... Caramba. Caralho, tudo é romance. Tá bom, filha da puta. Eu vou ser gay aqui. Hã? Dormir na tenda não é tão ruim. Depende de com quem você compartilha a tenda. Hã? Hã? Maegar sorri. Você tem razão. De qualquer maneira, temos muito tempo para discutir os méritos de uma tenda e uma cama. Hã? Bom, general, aqui está a sua primeira ordem. Vá falar com o Kerd e pegue três dos nossos rapazes e irmãos de armas. Eu não posso te dar mais do que três por enquanto. Alguém tem que proteger a capital. Leve os melhores. Quem quer que siga você para o inferno e de volta. Hã? Quando você tiver conseguido todos juntos, venha me encontrar no forte. Tem algo que eu preciso que você faça. Ok. Alá. Ok. Hã? O Varne... Tem uns caras aqui. Ignace, Kiedi. Escolha uma party. Eu tenho que falar com qualquer idiota aqui. Quem é esse cara aqui? Parece o Boken. Um velho em roupas comuns. Uma barba por fazer. O que você busca, soldado? Ah, ele é um... Ele fala... Ele fala o futuro? Quem é você? Eu sou um feiticeiro que trabalha na chuva e na neve. Cerveja, blá blá blá. O que você tem para vender aí, velho? Ele vende coisa mágica. Deixa eu ver. O Maigar não me mandou comprar. Ele me mandou recrutar. Então eu acho que eu não vou comprar nada, não. Deixa eu ver. Por enquanto, deixa esse velho aqui. Esse velho é cartomante. Deixa eu vir aqui. É a Canira? Não. Ihara. São personagens diferentes. Olha. Incenso e itens para vender. Não dá para falar com essas pessoas aqui. Eu vou provavelmente ter que recrutar pessoas, né? Tem que escolher uma party para continuar a aventura. Vamos lá. Kierd e Sbock. A Quartermaster e Capelã de Varnhoast. Agora tesoureira. Te saúda com... Ela é meio bruta, né? Ela te saúda de maneira meio bruta. Depois de todos os anos que passaram juntos, essa anã sem sentido nenhum é a única coisa que... que sorri três ou quatro vezes. E nunca quando ela está sóbria. Então, terminou de celebrar. Te divertiu. Então, vamos para os negócios. Minhas... Minhas tripas me dizem que... não vamos viver pacificamente nessas terras. Precisamos de um sacerdote? É interessante, né? Temos sorte de ter você do nosso lado. É claro que tem. Sem eu, vocês já teriam virado... já teriam virado... pasta pela rua. Teriam sido esmagados por aí. Mas... Por que você está me... está babando meu ovo? Tem cerveja boa aí para mim? Não vou beber hoje. Não... 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 não eleve suas esperanças. Ok. Você é alegre como sempre, hein? O que tem para ser alegre? É claro. Um baronato... é uma aventura lucrativa. Mas... você tem ideia do que é ser um tesoureiro? O trabalho de quartermaster... Ela está atolada de trabalho, né? Beleza. Mas vamos lá. Preciso da ajuda de um sacerdote. De um priest. O que o pai da criação ainda pensa que nós somos? Tolos? Marque minhas palavras. Algum dia a paciência dele vai acabar. Então tudo isso será terminado. Muito bem. Você pode comprar pergaminhos comigo. Eu vou lê-los. Mas não imagine que eu vou... correr atrás de você... para fora da cidade. Ok. É melhor levar um clérigo com você. Eu preciso de equipamentos. Vamos lá. Equipamentos para você. Deixa eu ver os equipamentos que ela tem. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho nenhuma armadura, cara. Eu não tenho nenhuma armadura. Nenhuma armadura decente. Nenhum crossbow. Nenhum crossbow. Só tem crossbow heavy. Não tem light crossbow. Ah, tem esse light crossbow aqui. Mais um. Caramba, ele dá um dano bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver outros azuis. Quarter mass. Quarter staff. Quarter staff mais um. Punching dagger. Olha. Acho que eu vou comprar um... um light crossbow. Um light crossbow. Desse daqui. Deixa eu ver se tem armadura decente. Acho que não tem. Caramba, não tem, cara. Ela não veste nenhuma. Ela é sócera, né? Anel de proteção. Deixa eu ver. Carisma. Wisdom. Wisdom é bom, né? Inteligência. Vamos pegar uma head... Uma... Uma head que dá inteligência. Ring of protection. Acho que eu não vou tancar. Não preciso. Deixa eu ver... Uma capa que dá resistência. A capa é interessante... Pra me proteger de debuff. Deixa eu ver o colar. Amuleto de armadura natural. Amuleto do punho rápido. Não. Vamos pegar amuleto de armadura natural. Vamos lá. Pronto. Gastamos um dinheirinho aqui, hein? Você tá maluco? Vamos lá. Não tem mais o que fazer aqui nessa merda aqui. Ah... Vamos lá. Quem eu posso recrutar aqui? Eu quero alguém pra levar como um time. Ah... Eu recomendaria o Gekoro, Bruto e Terrara. É um desperdício quando tem um sacerdote tão bom e um guerreiro. Que pode rasgar os inimigos em pedaços com as mãos. Ah... Eu tô ocupada patrulhando as ruas. Quer dizer, quando o sacerdote tá ocupado patrulhando as ruas, né? Ah... E Terrara, aquela insolente. Ah... Eu temo que... Mantê-la em Varnhold é ruim. Ok. E se ela começar a fazer besteira? Que nem quando ela era pirata. Tá, vou levar esses três. Vamos levar o que ela falou. Fechado. Vamos levar esse pequenininho. O maluco aqui. E a mulher ali. Ok. Escolhemos a party pra fazer a missão. Olha só, ganhamos uns negócios aqui. Um cinto, uma adaga. Que porra é essa? Vamos equipar o Light Crossbow aqui. Pronto. Ah, ganhamos porque os personagens que estão com a gente tem itens agora, né? Beleza, eles estão equipados com os melhores itens. Ah lá, o maluco! O gnomo é um bruiser. O gnomo é um monge porradeiro, cara. O gnominho. O gnominho. Olha isso, velho. Ele usa destreza. Caramba, o gnomo. Vamos vir aqui comprar um negócio pra ele? Tem um dinheiro aqui pra comprar uns negócios pro gnomo porradeiro. Vamos vir aqui. Ah lá, o gnomo sem camisa, mano. Porradeiro. Ahn, deixa eu ver... Ele não usa itens. É, armas. Ele usa acessório, né? Alluring. Carisma. Carisma é interessante, mas eu não quero não. Amuleto do punho ágil. Vamos lá. Ahn. Deixa eu ver. Isso aqui é bom. Esse amuleto é ótimo pra ele. Amuleto de... De aumentar o poder dele com o punho. Acho que é a única coisa que eu vou equipar. Pronto. Isso aqui aumenta a chance de ele acertar quando ele tá desarmado. Esse cara é um... Meio elfo, arqueiro. Provavelmente o sacerdote. Ele é priest. Beleza. Ok. Agora é só falar com o cara ali. Falar com o barão e a gente vai embora. O que tem aqui dentro, hein? Eu quero ver o que tem aqui dentro. Olha só. Tem loot. Tem farinha. Tem comida aqui pra fazer coisa na estrada. Vamos lá, taverneiro. O dono da taverna, Sveled, é um rafling pequenininho que te dá um olá. Oh, eu ouvi. Você, general, agora? Parabéns. Isso demanda uma celebração. Quer beber ou só quer beber água? A esposa dele... A esposa dele... Quer dizer... A esposa dele, carida, para e dá um olhar estranho pra você. Se eu tivesse que servir o general de Varnold, eu começaria com um copo de gin. Caramba. Mas você sempre faz isso? Olha lá ele em cima do banquinho. Conversando com a mulher dele. Quem disse que a vida de taverneiro é fácil? Mais fácil que a do general? O que tem no menu? Eles vendem coisas pra gente comprar, né? Sorvete de chocolate. Vamos pegar as receitas aqui. Pra gente poder fazer comida na estrada, né? Poção de barco skin. Vou comprar umas duas. Ótimo. Beleza. Vamos lá. Obrigado aí pelas receitas, meus nobres. Aprende. Aprende. Chocolate. Vamos comprar um chocolate pra fazer a receita que ela... Que ela demanda aqui. Pronto. Pronto. Gastei dinheiro com besteira. O que mais eles falam aqui pra gente? Como você acabou em Varnold? Costumávamos ter uma taverna em Gauch. Então um dia nós não tínhamos. Eles confiscaram tudo. Pelo bem da revolução. Mas suponho que devemos ser gratos por eles terem deixado a gente viver. Eles podiam ter acabado com a gente. Beleza. Eles tiveram sorte. Ok. Vamos vazar daqui. Vamos subir aqui o que tem aqui em cima. Tem uma cama pra dormir. E um baú. Olha só. Item de acampamento. Foi muito bom ter vindo aqui, cara. Vamos lá. O ventilador parou. Aí, voltou. Tá um calorzinho aqui. Quando o ventilador para do nada, eu fico com medo de que tenha faltado luz e o PC ainda não desligou. Vamos lá. Por que esse cara tá estranho? Ele tá bêbado. Eu vou dar moeda pra ele. Me fale meu futuro. O velho pega o dinheiro e esconde. Pega vários dados bizarros com números diferentes. E... Marcas ao invés de números. Ele balança os dados. Treme as mãos e joga eles. Então estuda os resultados. Movendo os lábios em silêncio e contando os dedos. Lembre-se, a vitória pertence àqueles que desejam sucesso. A vitória pertence àqueles que desejam sucesso. Mais do que eles temem a derrota. Beba dois copos de água por dia. Mano, que babaca, cara. Que... Que... Que que é isso? Que... Que que você... Que? O cara me... O cara me escamou. Me enganou ali. Cadê o Megervarne? Cadê o meu patrão? Cadê me, patrôn? Cadê patrôn? Donde está, patrôn? Eu acho que ele vai estar na... Na casa grandona. Obviamente, né? Que é... Aqui. Provavelmente. Into the tavern. Que é de... Gnash. Camponês. Acho que ele vai estar aqui, né? É, aqui é diferente esse lugar aqui. Ué, não está aqui não? Ele não está aqui não, porra. Into the stockade. Isso aqui é o vilarejo. Não entendi. Vamos lá, vamos falar com ele. Ah, ele está aqui. Caramba, é bonito. É pequeno o Varnhold. É pequeno, né? Mas é bonito. Olá, olá. Venha, sente. Eu estou um pouco ocupado, mas eu posso ter um tempo para você. Você não vai me incomodar, não é? Por conta de coisa besta, né? Você e Maeger constantemente discutem sobre tudo. Como você consegue trazer a vitória para o Varnhold, além da discórdia? Por um milagre. Varnhold é um tático natural, capaz de transformar a derrota em vitória com uma manobra só. Mas estratégia e planejamento prolongado, política e palavras não significam nada para ele. Quantas vezes ele já venceu uma guerra só para perder a paz? Quantas vezes ele teve que pagar por tudo em sangue? E acabou no cofre de alguém? De qualquer maneira, você não pretende ser um observador passivo, né? Das nossas discussões. Seja qualquer coisa que discutamos, você sempre tem uma opinião, não tem? É. Isso é verdade. Eu consegui convencer o Maeger que você estava certo mais de uma ocasião. Então você respondeu a sua própria pergunta. Eu não consigo sozinho, mas quando o nosso comandante escuta duas vozes, de vez em quando ele muda. Ok. Lutamos juntos por tanto tempo, mas eu não sei nada sobre você. O povo sabe o que eu permito. O que eu dou é muito pouco. No entanto, uma pessoa não se define só pelo passado, mas pelas suas ações. A maneira como eles se comportam e enfrentam perigo e tentação. Como eles aguentam sobre pressão e como eles gastam o seu tempo. Depois de muitos anos juntos, você me conhece melhor do que muita gente. Enquanto pela minha terra natal, não tem importância. Ah, tá bom. Depois eu falo contigo. Depois eu falo contigo. Vamos lá, Maeger. Qual é a nossa primeira missão? Maeger fica de pé, olhando pra você. Tem uma tensão na pose dele. Embora ele só encare você à distância, sem se virar. Ele começa a falar. Velenor. Você chegou bem na hora. Precisamos discutir o incidente em Dunsward. E sobre mil outras coisas que estão caindo em cima da gente junto com o baronato. O que precisamos discutir? Tem um lugar nos meus domínios chamado Cidade dos Olhos Vazios. Até recentemente era considerado um lugar pacífico e inofensivo. Além do nome. Mas alguma coisa estranha tá acontecendo lá. Nossos batedores relatam que centauros estão atacando o povo local. E uma gangue de bandidos está vagando pela área. É bom apostar que os centauros e os bandidos estão tramando algo além do perigo. Ou talvez eles estejam apenas... Estejam atraídos apenas por algo valioso no lugar. Um dia eu certamente vou me tornar um barão decente. E vou me sentar no trono, beber vinho e ficar gordo. Mas antes desse dia maravilhoso chegar. Eu espero adicionar algumas páginas a nossas aventuras em Varlings Halls. Então quando estiver pronta, general, diga. E nós vamos esticar as pernas. Olha, eu quero conversar mais. Deixa eu te fazer umas perguntas. Não, não quero perguntar nada agora não. Como você tá lidando com tudo caindo em cima de você? Eu só penso nisso assim como eu tô agora, como um barão. Sim, Vossa Alteza. Megar dá um sorriso. Embora eu... Depois de muitos anos liderando um grupo, achei que mais responsabilidade não seria problema. E eu tinha razão. E eu não temo a responsabilidade, mas eu temo o quão pouca liberdade eu tenho sobrando. Ah... Nossas explorações selvagens já acabaram, Velenia. É claro. Eu ainda poderia roubar um tempo pra balançar minha espada por aí, mas a gente nunca mais recuperaria o que era antes. Ok. Lembre-se, aquela aventura nos Tens Vales, na fronteira entre Rousseland e Issa, aonde aquela bruxa e o grupo dela tava praticamente governando a região inteira, e os surtovas não fizeram nada, esperando os Aldori fazerem algum movimento. Jamande fez a coisa certa e mandou um time de mercenários. Esses eram nós. Ao invés dos próprios guerreiros dela. Mas nós definitivamente não fizemos uma coisa sensata sequer. Você se lembra de que a ideia era de me usar como isca? Caramba, mano. É claro. Foi minha. Quando mais eu poderia ter outra chance de usar o comandante como isca? Não comece de novo. Ok. Depois de várias horas daquela caixa, eu sabia que o cheiro... eu conheci o cheiro muito bem. Ok. Mas sim, naquele plano insano, é claro, poderíamos ter ouvido o Cefal e esperado pelos batedores de Gaut. E observado um pouco mais e mais antes das coisas terem sido arruinadas. A bruxa construiu templos para lordes demônios praticamente em céu aberto e fez o que ela queria. Ela poderia ter sido o inimigo mais elusivo que encontramos. Uma bruxa com talento para conjuração e ilusão. e com quase astúcia quase animalesca. Rastreamos ela por um ano e nunca conseguimos encontrá-la. Mas você tinha razão. O plano de fazer ela largar a guarda... É, basicamente o plano o plano deles deu certo por causa da estupidez dele. Mas isso só pode acontecer de vez em quando. Não tem que confiar nisso, tá ligado? Ela foi traída pelo próprio povo dela, blá blá blá, não sei o que. Whisca, sachê... Ok. Você não esperava que seguíssemos o plano? Ficamos... Gastamos muito tempo decidindo como localizaríamos o inimigo e saberíamos a fraqueza dele. O fato de que você seguiu o plano não me surpreende. O que me surpreende é que funcionou. Beleza, tá bom. Acabou, tudo bem. Eu nunca... Eu vou tentar dar uma cantada nele porque a nossa personagem vai querer ele, né? Eu nunca deixaria alguém te machucar. Ó, louco. Megar olha pra você e dá um sorriso. Tamo pronto. Vamos pra Dunsward, maluco. Tem certeza? É contigo. Mas... Eu vou... Nossa. Eu vou fazer você... Eu vou pegar pesado com você como nos velhos tempos. Não vai ter tempo pra ficar sonhando ou ou enchendo o inventário. Tá bom, vamos. Let's go, maluco. Vamos levar todo mundo que a gente recrutou aqui. Você, você e você. A gente não controla pra onde vai. O jogo não deixa a gente explorar. Ele leva a gente pra missão. Pelo menos o grupo não fica cansado, né? Ih, ele vai descansar? Nossa, mas eu nem fiz nada. Eu nem escolhi nada. O cara vai descansar? Tá bom. Vamos fazer uma comida aqui de chocolate. Vamos lá. Vai dar alguma treta aqui. Vai ter briga. Tenho certeza. Ah, o cara queimou a comida. Ah, o cara queimou a comida. sobre mercantes desaparecendo nessa área junto com seus bens. Nós devemos olhar para isso. Ah, a gente pode dar uma olhada aqui. Ah, ele vai sozinho, beleza. Ele parou no meio do caminho pra ver sobre o sumiço de mercadores na área. Eu acredito que eu não vá mexer. Ah lá. O cara tem um alce como pet. Ah, ele tem protect. Olha só. Ele tem protect from como não. Legal. Interessante. Dominated animal. Será que eu posso pegar um animal na natureza pra usar como pet? Primeiro eu vou ficar com esse elk. Ah, isso é algo... Desarma aí, Maeger. Bom, isso foi fácil. eu posso subir ali, mas aqui pra baixo tem alguma coisa, não tem? Eita. Ah, tem o modo turn base, né? O modo turn base tá ativo, eu não vou mexer em nada, não. Vamos lá, minha Hulk. Ah, eu posso dar... Isso aqui é interessante, essa skill. Vamos lá. Isso aqui faz o inimigo sofrer mais ataque, porque eu marquei ele com essa personagem aqui. Pronto. Agora, todo mundo que eu buffei vai ser afetado pela minha habilidade aqui. Vamos lá, Maeger. Facada. Então é isso que tá fazendo os Goblins sumirem, né? Será que eu deveria cegar aquele Goblin ali? Vamos lá. Eu acho que a gente cegou o Goblin. Ah, Goblin trouxa. Goblin otário. Cadê os outros Goblins? Estão correndo pra cima. Oh, esse monge tem umas habilidades legais. Stunning Fist. Ele tem Crane, Defensive Spin. Cara, isso é bom. Vamos ir pra cima daquele Goblin ali. Ele tem Shocking Gra... Ah não, Draconic Fury. Maluco! Ele tem Ki, depois eu vou testar isso aqui. Tô doido pra ver como é que o monge funciona. Toma, chifrada. Vou meter flechada aqui embaixo. O nosso sacerdote provavelmente é um adorador de Erastil também. Dardo ácido? O que faz isso aqui? Ah lá, o bicho deu zero, trouxa. Tá morrendo ali os Goblins. Por que que eu não consigo atacar aqui? Ah, tem um Goblin invisível aqui. Filho da Mãe. Apareceu mais um. Nossa, tá tocando poção em mim. Desgraça. Vou matar aqui. Sneak ataque. Vai tomar agora. Toma. Filho do Maego, apareceu um Goblin ali, cara. Dá pra causar medo nele? Acho que não tem como causar... Deixa eu ver. Vamos tentar causar Fear nele aqui. Tá causando muito problema. Não funcionou. Ah, aqui esse bicho tá cego, né? Draconic Fury. Vamos bater aqui. Caramba, ele deu dois soquinhos só. Vamos lá. Boa. Bate no Alquimista agora. Deixa eu ver. Magic Fang? Isso aqui é ruim. Isso aqui bufa a minha arma. Tudo bem, legal, né? Acho que eu vou só bater ali em cima. Droga, errei os três. Errei os dois tiros. Acido ou Magic Missile? Magic Missile? Caramba! Ele é imune. Ele tá com escudo, né? Desgraçado. Tá bom. Fica com escudo aí, trouxa. vai jogar a bomba de novo. Pido uma égua. Pronto, matei aqui. Vamos lá. Ele tá... Ele é imune a Magic Missile, então não adianta, né? Então o negócio aqui é... Deixa eu ver se o fogo funciona nele. Reduzido porque tem escudo. Vamos lá, Gnominho. Caramba! Ah, tá acertando. Nossa, tu não vai... Ninguém vai acertar esse cara, eu duvido. Vamos lá. Morreu! Caramba! O P de nível! O velho tá pegando fogo! Vamos castar nele uma magia aqui de Saving Trolls. Vamos lá. Ah, ele foi salvo pelo reflexo dele. Vamos pegar esse aqui pra vender. No comecinho tem que vender tudinho. Eu acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Tá todo mundo buffado. Vamos pegar o XPzinho bom aqui. Sorcerer continua colocando ponto. Arcana. Vamos pegar Arcana e Persuasion. Beast Shape, Deep Slumber, Spell Magic, Displacement, Evocation, Bola de Fogo, Haste, Heroísmo. Vamos pegar Haste pro grupo. Vale super a pena. Rogue. Eu queria muito ser outra coisa com um Rogue, né? Só Rogue puro não é legal. acho que não tem muito o que fazer, né? Eu vou pensar depois. Vamos pegar Rogue de novo pra gente ganhar Rogue Talent, né? Vamos ver. Mobilidade, Trickery, Stealth, Persuasion, Magic Devices. Malu? O Rogue é o Magyver? O Rogue é o Magyver, né? Ele pode colocar tudo. Kenny Observer, Combat Trick, Fast Self. Ele pode se mover em Stealth usando a penalidade dele. Tem coisas aqui que são úteis. Vamos ver. Vamos pegar o Fast Stealth que a gente pode ficar in-ve na velocidade normal. Eu tenho que me lembrar de usar Stealth. Wizard. Vamos pegar aqui. Mundo, Arcana, Natureza, Religião, Maluco. Esse cara aqui tem os bônus. Vamos pegar Magic Device. Summonar Monstro, Fireball, Stinking Cloud é útil. Deixa os inimigos tudo fudidos, né? Conjuração, Conjuração, Evocation. Deixa eu ver. Slow em área. Perfeito. Slow vai ajudar muito. Ranger, Rufa. Por que que essa mulher tá com Ranger se ela é melee, né? Interessante. Apesar de que tem build de Ranger melee, né? Athletics, Pronto. Two Weapon Combat. Beleza. Improve Two Weapon Fighting. Vamos pegar esse aqui. Pronto. Agora é Dual Wielder. Esse aqui é o nosso clérigo que cuida de animal, né? Ok, vamos lá. Nossa criança com raiva. Mobilidade. Percepção. Magic Device. Por quê? Acho que o certo seria Athletics aqui. Dragon Ferocity. Eu vou pegar o que o jogo manda porque eu não sei como que essa build vai ser. Deixa eu ver. Vamos pegar Bark Skin pra ele tancar. Ele vai tancar. Pronto. Eu posso gastar ponto aqui de Ki pra usar isso aqui. Cadê a cura do clérigo? Esse velho tem poção? Acho que ele tem poção. Vamos usar. Caramba, não tem mais poção do que precisa, não. Equipa um nele. Equipa um Bark Skin no meu pet aqui. Ele usa varinha também. Meio de armor. Interessante. O que tem aqui pra gente olhar? Olha só o martelo. Isso aqui é item de mercador morto, né? Provavelmente os mercadores morreram aqui e largaram isso aqui pra gente. não tem mais o que fazer aqui. Vamos entrar na caverna. Caramba, cheio de Goblin ladrão! Vossa Alteza, não adianta chutar o barril o baú. Eu vi um baú que comia as pessoas uma vez. Se ele me comer... Eu abro isso pra você, Vossa Alteza. Eu sou o barão, o baú é meu. Ninguém toca no tesouro do barão. Caramba, ele tem medo que seja um mímico, né? Ele tem medo que o baú seja um mímico. Vamos curar aqui todo mundo. Vamos dar Shield of Faith em todo mundo aqui. Vamos dar no Monge. Beleza, eu gastei meu Ki aqui pra buffar. Vou buffar True Strike. Esse cara que buffa Bless. Magic Fang, eu não sei se é útil. Restoration, deixa eu ver que eu posso buffar aqui. Race, eu tô sem por causa do talento que eu acabei de pegar, né? Aumento o HP, pego o bônus. Vamos deixar o gnomo grandão. Buffa! Buffa! Vamos lá. Porrada a aria com os gnomos. Goblins, no caso. Venham, goblins. Vou vir por aqui com esse LQQ. Vem por aqui. Aqui não vai mais poder atirar em mim. vai matar meu bicho. Meu animal vai morrer. Eu pensei que esse animal tancasse. Caramba, eu acabei andando sem querer aqui. Deixa eu ver. Burning Ark. Dá pra atirar, dá pra atacar ali. Toma! vamos vir aqui na frente com o clérigo. Vamos dar pra ele em geral. Pronto, dá o debuff em todo mundo. Essa luta não vai ser fácil, tá? Embora a gente tenha vantagem aqui, porque buffou antes. eles provavelmente vão matar o nosso alce ali. Eu vou pegar outro animal. Esse alce não é forte. Vou pegar um animal mais poderoso. Deixa eu ver. Flare burst. Vou acertar todo mundo ali. Pronto. Deixa todo mundo com debuff ali. Morreu! o nosso alce matou todo mundo aqui. Perfeito. Morreu também! Caramba! O bicho tá dando crítico cego. O nosso alce tá cego. O boss tava cego também. Caraca, eu ceguei todo mundo com a habilidade dos personagens aqui. Ainda bem que eu peguei o flare burst. Ele funciona perfeitamente. Deixa eu ver. magic missile. Esse é o barão dos goblins. Vai morrer barão dos goblins. Toma. Ah, quase matei. Vamos lá. Nossa senhora, explodiu! Ah, eu esqueci de ficar invisível, né? Eu disse que eu tinha que lembrar disso, eu esqueci. Vamos lá, gnomo gigante. Nossa, ele tomou um crítico. Vai tomar porrada. Tomou um ataque de oportunidade. Cara, que legal, mano. O monge é bem maneirinho. Vamos matar o chefão ali. Pronto, toma. Mate-o! Aê! E agora, goblins? são eles que estão roubando os tesouros das pessoas, né? Eram eles. Carne, tudo. Tem tudo aqui. Tem uma mulher morta aqui, ó. Tem pessoas morridas aqui. Pessoas inocentes. Vamos pegar a armadura dele. De vossa alteza. se esse baú for um mímico, eu acho que eu tenho que tomar cuidado, né? Vamos curar aqui. Ah, não. Não era, não. Esse baú era pra mim. Era o baú pro meu barão. Meu barão abre o baú porque provavelmente eram tributos pra ele, né? Olha só. Poção de proteção do mal. Summonar aliado da natureza. Caramba. Ok. Interessante. Resolvemos a treta aqui. Não tem mais nada aqui pra gente fazer. Vamos vazar. Bom, galera. Esse foi um ótimo começo da DLC Varnhold Lodge. Eu gostei. Olha esse gnomo aqui. O gnomo bruiser. Porradeiro, mano. Legal. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente continua com essa DLC e eu espero que ela tenha uma história maneira porque ela teve uma introdução muito boa. Ó, ó, ó. Maluco lutando com o Gifu. Ó. Ó. Olha isso. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.